Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à vigésima primeira sessão ordinária no ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pereira da Silva. Pinheiro da Silva. Pinheiro da Silva. Desculpe. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Alexandre Pereira para fazer uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Peço que todos fiquem em pé. Peço que todos fiquem em pé. planos para dar a vocês esperança de um futuro. coloco em votação a ata da vigésima sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas. ofício número 170 de 2021, Câmara Municipal da Estância Turística de Itu, Tiago Gonçalves Adaltinho, vereador. excelentíssimo senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade, em mãos. Assunto. Parlamento Regional Metropolitano. Com nossos cordiais cumprimentos, temos a satisfação de convidar e reafirmar a importância da presença e participação de Vossa Excelência e seus nobres pares, na reunião de Constituição do Parlamento Regional Metropolitano de Sorocaba, Itapitininga e Itatuí, PRMS-IT, que englobará as câmaras de 34 municípios agrupados nas três sub-regiões. Sorocaba, 22 municípios, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Serquilho, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tietê e Votorantim. Tatuí, seis municípios, Cesário Lange, Pedreiras, Porangaba, Quadra, Tatuí, Torre de Pedra, Itapitininga, seis municípios, Alambari, Angatuba, Campina do Monte Alegre, Guareí, Itapitininga, São Miguel Arcanjo. Dia 12 de agosto de 2021, horário 15 horas, local, Fama Museu, Rua Padre Bartolomeu Tadei, número 9, Vila São Francisco, em Itu. O Parlamento Regional Metropolitano de Sorocaba, Itapitininga e Itatuí, Cumprirá o papel de promover a integração dos nossos municípios, visando o desenvolvimento da região, tratando as questões que são comuns ao conjunto dos 34 municípios-membros, respeitando, evidentemente, as peculiaridades de cada cidade. Contaremos com a presença da Uvesp, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que participará de todo o processo como entidade colaboradora, que estará nos orientando desde a Constituição, posse e a instalação do Parlamento, e nos apoiando nas agendas, buscando soluções e melhorias coletivas, junto aos entes federados. Nessa reunião, trataremos das pautas, apresentação do Parlamento, Aprovação do protocolo estatutário em anexo para aprovação, caso haja alguma observação, comunicar-me com antecedência. Apresentação da chapa para a eleição da mesa diretora do Parlamento. Segue-se. Chapa 1. Apresentada, presidente, Tiago Gonçalves Itu, vice-presidente, Gervino Cláudio Gonçalves Sorocaba. Segundo vice-presidente, Antônio Marcos de Abreu, de Itatuí. Terceiro vice-presidente, Júlio César Buscariol, São Miguel Arcanjo. Quarto vice-presidente, Itamar José Martins, Itapitininga. Primeira secretária, Bianca Elisbão, Angatuba. Segundo secretário, Nadivan Ferreira Maia, Araçariguama. Outro item, posse e nomeação das comissões. O presidente, sua presença se faz muito importante nessa reunião, pois será eleita a primeira diretoria do referido parlamento e as cidades presentes já farão suas indicações para a composição das comissões, que serão de extrema importância na representatividade da formação e apresentação das pautas que serão tratadas e encaminhadas através das sessões ordinárias do Parlamento Regional. Abaixo, segue a composição das comissões para que possa já discutir com seus pares quais os temas sua cidade pode representar ou participar, composta por presidente e vice-presidente. 1. Educação e cultura. 2. Saúde. 3. Segurança pública. 4. Esporte e lazer. 5. Desenvolvimento econômico, turismo, emprego e renda. 6. Planejamento, meio ambiente e assuntos jurídicos. 7. Habitação, regularização fundiária e agricultura. 8. Ação social e idoso, criança, adolescente, segurança alimentar. 9. Mobilidade urbana e transporte. 10. Saneamento básico, recursos hídricos e infraestrutura. 11. Inclusão social e acessibilidade. 12. Comunicação, ciência e tecnologia. 13. Bem-estar e defesa de animais. 13. Contando com seu apoio e participação para a união cada vez mais da classe, renovamos nossos cumprimentos e a certeza de que teremos a honra de recebê-los. Pedimos gentilmente que nos confirme a presença desta ilustre Câmara e quantos dos nobres colegas participarão conosco, pois precisaremos do número exato de participantes para que possamos seguir todos os protocolos de saúde que, no momento, nos exige. via nossos canais. Fone 1197-623-5260, 112429-7577, com o senhor Luciano Chaves, ou pelo e-mail gabinetevereadortiago.comaraitu.sp.gov.br. Acordialmente, Tiago Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Itu, 30 de julho de 2021. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Desenvolvimento Social, Núcleo de Apoio Administrativo. Expediente de Atendimento, SEDES, Expedição 2021-02053. Data da produção, 26 de setembro de 2021. Interessado, Câmara Municipal de Piedade. Assunto, solicita informações do motivo pelo qual o município de piedade não foi contemplado no programa Vale Gás. Número de referência, requerimento 75, barra 2021. Não é isso aí, não se deu a gente. Hã? Ah, desculpe. Despacho. Interessado, Câmara Municipal de Piedade. Assunto, solicita informações do motivo pelo qual o município de piedade não foi contemplado no programa Vale Gás. Número de referência, requerimento 75, 2021. A chefia de gabinete, CG, GS, SEDES. Senhora chefe de gabinete, com nossos respeitosos cumprimentos, considerando o pleito por inclusão do município de piedade, na ação Vale Gás, formalizado pela Câmara Municipal de Piedade, por meio do requerimento 75, barra 2021, servimos-nos do presente para informar que, 1. Nos termos do artigo 1º e 4º da Resolução SEDES, nº 22, de 15 de setembro de 2021, a ação Vale Gás, constitui-se, como apoio financeiro temporário do Estado, na monta de R$ 300,00, pagos em três parcelas bimestrais consecutivas de R$ 100,00, por meio da transferência direta de renda família beneficiária, visando a aquisição de gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, GLP, necessário para a preparação de alimentos para a unidade familiar. Conforme o disposto no artigo 2º da Resolução SEDES, nº 22, de 15 de setembro de 2021, a ação Vale Gás é destinada às famílias em situação de extrema pobreza, renda per capita de até R$ 89,00 e pobreza, renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00. residentes em setores censitários com, no mínimo, 5% de ocupação por assentamentos subnormais, conforme definição do IBGE, que não recebem benefícios do Programa Federal Bolsa Família e com situação ativa e atualizada no Cadastro Único... Aqui que é a resposta. É, então é só isso. Porque aqui vem outros que têm a cópia da minha... Nossa, aí por mim. Ok? Segue. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social vem respeitosamente convidá-lo para a realização da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Salentamos que, para a realização desta reunião, todas as medidas sanitárias de distanciamento serão mantidas, objetivando a segurança de todos os convidados. A data, dia 13 de 8 de 2021, às 8 horas da manhã, local auditório Rubens Caetano da Silva, Cariocão. Desde já, elevamos protestos de elevada estima e consideração e contamos com a sua presença e colaboração para o desenvolvimento dessa questão de extrema importância. Assinado é Emerson Vieira Pinto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e João Paulo de Medeiros, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Projeto Lei nº 34, barra 2021, dispõe sobre a desafetação de imóvel municipal para transformação de área de sistema de lazer 3 para a área institucional para instalação de escola municipal, conforme especifica. Piedade, 29 de julho de 2021, ofício nº 128, barra 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação, a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto Lei nº 34, barra 2021, o qual dispõe sobre a desafetação de imóvel municipal para transformação da área de sistema de lazer 3 para a área institucional para instalação de escola municipal, conforme especifica. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 34, de 2021. Versa o presente Projeto de Lei sobre a desafetação de área pública do loteamento Horizonte Verde Piedade, imóvel, sistema de lazer 3, para afetação do imóvel para se tornar área institucional para a instalação de escola municipal. Assim, faz necessário a modificação para poder atender a população com a instalação de escola municipal no imóvel destinado para a área de lazer para que se torne área institucional. Salientamos que o município deve destinar o imóvel para atendimento das necessidades da comunidade e de utilidade pública. Ainda vale acrescentar que a competência é do município legislar sobre assuntos de interesse local, principalmente para afetar e desafetar bens, inclusive em áreas verdes e institucionais, e para estabelecer os usos permitidos de ocupação do solo. Diante do exposto, entendemos plenamente justificada a desafetação de área pública e a afetação para a instalação de escola municipal. Assim, solicitamos a análise por essa igreja, Casa de Leis, elevando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Piedade, 29 de julho de 2021. Assinado, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei nº 34, de 2021. Dispõe sobre a desafetação do imóvel municipal para a transformação da área de sistema de lazer 3 para a área institucional para a instalação de escola municipal, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Piedade a promover a desafetação da área objeto da matrícula nº 24.602 do Catório do Registro de Imóveis Local, referente ao loteamento denominado Horizonte Verde de Piedade, Sistema de Lazer 3. Artigo 2º. Autoriza ainda o município a promover a afetação da referida área para que conste da matrícula nº 24.602, que a área se destina à área institucional para as instalações de escola municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Piedade, 29 de julho de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. O projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Faremos leitura e votação dos requerimentos. Requerimento nº 82 de 2021. Solicita informações sobre a implementação do programa Tarifa Zero em nosso município. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Igrejo Plenário, que se oficia o Sr. Prefeito Municipal, se existe a intenção de implementar o programa Tarifa Zero, que institui a gratuidade do Serviço de Transporte Público no município, que faz parte do plano de governo da atual administração. Requeiro, ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento, a fim de obter um posicionamento do Poder Executivo em relação à sua intenção de implementar o referido programa em nosso município. O programa Tarifa Zero é um importante serviço para garantir a mobilidade urbana da população e já possui diversos exemplos bem-sucedidos, inclusive em nossa região, e tem cumprido um importante papel na inclusão social, especialmente na atual situação de pandemia em que vivemos, assegurando, sobretudo, aos mais carentes, acesso aos seus direitos básicos. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 8 de julho de 2021. Assinados a Dilson Castanho e Jefferson Donizete Cardoso. Em discussão, o requerimento. Mesa constituída, nobres pares, colaboradores desta casa, população aqui presente, boa noite a todos, que me traz à tribuna em relação a esse requerimento, que a gente percebe-se que a atual administração vem adotando novos modelos em se tratando de transporte público no município. E como faz parte do plano de governo, acho muito necessário cobrar um posicionamento por parte do Executivo em relação ao transporte público. A gente vem percebendo as dificuldades que a Vila Elvio veio passando, o projeto de lei que chegou até esta casa, o projeto não prosperou porque não achou amparo jurídico. Essa casa, em todos os momentos, todos os vereadores tentou, por todas as formas, buscar uma solução para que a empresa, que há muitos anos é como se fosse um patrimônio nosso municipal, pudesse dar continuidade. Mas, infelizmente, nós não achamos amparo jurídico. E nós, vereadores, ficamos numa situação bastante complicada, porque pudemos perceber que a intenção, verdadeiramente, não era arrumar uma solução, e sim criar o quadro que está hoje em se tratando de transporte público no município. Eu estou aqui, eu tenho meu mandato, eu fui eleito e fui eleito para defender o interesse da população. Sempre foi meu jeito de trabalhar, defendo, sim, o que é certo, parabenizo, mas cobro aquilo que eu acho que está errado. E eu quero saber, tendo em vista o gasto que está sendo desenvolvido com o transporte no nosso município, se a população vai ser atendida. Esse é o motivo do requerimento, porque mudou-se o modelo até na educação, onde era passes, hoje é pago por quilômetro rodado. Em épocas de pandemia, onde 35% frequentará a escola diariamente, nós temos aí a quilometragem cheia. Um novo modelo, que a empresa Vila Elvio não gozou desse momento. Então, está aqui o requerimento, eu acho oportuno. Peço aos nobres pares o amparo, porque é uma discussão bastante aprofundada e nós, vereadores, estamos aqui para legislar. E esse é o nosso papel, peço o apoio de todos. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação o requerimento. Schuca. Schuca. Requerimento. 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 Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento. Requerimento número 83, barra 2021. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Elza Stelzer. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 11 de sete de 2021. Requeiro ainda que após a liberação desse Ciência Família Enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de julho de 2021, Nelson Preces de Oliveira, vereador. O voto de pesar será encaminhado à família Enlutada. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Eber Felipe Alves dos Santos. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Eber Felipe Alves dos Santos, com 34 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido em 16 de sete de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse Ciência Família Enlutada, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de julho de 2021, assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será enviado à família Enlutada. Requerimento número 85 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do jovem João Carlos Rodrigues Maciel Jr. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem João Carlos Rodrigues Maciel Jr., pessoa muito conhecida. Conhecido e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 25 de sete de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse Ciência Família Enlutada, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de julho de 2021. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será enviado à família Enlutada. Requerimento número 86 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Lauro Gonzaga Leite. Senhor Presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Lauro Gonzaga Leite, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 2 de 8 de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse Ciência Família Enlutada, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de agosto de 2021. Assinado Alexandre Pereira, vereador MDB. O voto de pesar será enviado à família Enlutada. Requerimento número 87 de 2021. Reitera o questionamento sobre as obras do Conjunto Habitacional Piedade E. Senhor Presidente, tendo em vista a manifestação do chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Habitação, ao requerimento número 20 de 2021, requeremos à mesa ouvir do igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público acerca das obras do Conjunto Habitacional Piedade E. 1. A empresa responsável pelas obras e fiscalização apresentou um novo cronograma de obras? Em caso positivo, favor enviar cópia. 2. Qual é a previsão para a conclusão das obras do referido Conjunto Habitacional? 3. As empresas Sabesp e Electro concluíram as obras de infraestrutura previstas? 4. Existe um planejamento da Prefeitura para obras de infraestrutura urbana na Rua Capitão Moraes, próximo ao acesso a esse empreendimento? 4. Quais obras estão previstas? 5. Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. 6. Justificativa. Fazemos o presente requerimento, cumprindo a função fiscalizatória do mandato, para prestar esclarecimentos à população, sobretudo às famílias que foram contempladas e aguardam a conclusão das obras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de agosto de 2021. Assinados, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, e a Dilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Pode ir? Excelentíssimo presidente desta casa, membros da mesa constituída, nobres pares, aos presentes, boa noite, e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Esse requerimento praticamente já foi feito no início deste ano, posto que essa obra é uma obra que já vem sendo elaborada, construída há quase oito anos. Teve início, sim, e falo com todas as letras, no nosso mandato, eu como prefeita e toda a nossa equipe técnica, que debruçou sobre esse empreendimento, com o apoio da Câmara Municipal, a qual também fez a desafetação do terreno para a construção. Foi uma conquista, sim, de 127 casas para a nossa população piedadense. E nós vimos que esse empreendimento, simplesmente, no início deste ano, nós não tivemos notícia, tivemos uma resposta a um requerimento, o qual dizia que essa obra teria um novo cronograma, que passou por um novo cronograma, mas nós não temos a noção desse cronograma. E essa obra é imprescindível para a organização do espaço urbano piedadense, para futuros planejamentos. E nós sabemos, acima de tudo, que não há motivo para desacelerar essa construção. Qual o motivo? A empresa está lá, os recursos estão aí, os recursos foram conquistados, outras obras foram previstas e tinha também, na resposta do requerimento número 20 de 2021, que tanto eu, como o nosso excelentíssimo presidente também assinou, dizia que estavam faltando as obras da Sabesp e da Electra. Isso também é planejamento, nós precisamos executar esse planejamento. Se existia um plano para ser inaugurado ao final do ano de 2020, e agora? Nós já estamos no mês 8, estamos no mês 8 de 2021. E nós sabemos muito bem que as obras, aliás, nós não temos, eu tentei um acesso um dia, tudo fechado, acho que eu, é claro, foi num final de semana. Mas, enfim, nós gostaríamos de ter exatamente o posicionamento dessas obras. E, por fim, sabemos que obras de infraestrutura urbana precisam ser feitas na rua Capitão Moraes, no final, quase próximo lá à SP 79. Nós sabemos do problema da erosão que a água vem provocando, nós sabemos muitos requerimentos, indicações, foram muitas reindicações foram feitas para saber quais são as obras de infraestrutura que serão feitas. Nós não podemos esquecer que ali será um grande local de concentração de pessoas, de veículos, de transporte público, de mais, vamos dizer, o descarte de lixo, mais necessidade de ter um olhar específico. São 127 casas. Se nós fizermos a conta com, no mínimo, quatro pessoas morando numa casa, quantas pessoas estarão morando naquele espaço? O planejamento é fundamental. Por isso, eu peço aos nobres pares que aprovem esse requerimento. Nobre vereador, antes de terminar, só permite uma parte? Claro. Só em relação a... Em maio, nós recebemos a visita do secretário estadual de Habitação, do senhor Flávio Amari, e visitamos o conjunto, e o prazo que nos foi dado, diversos vereadores tiveram presentes, foi setembro, só que setembro já é mês que vem. Então, é importante o requerimento para a gente saber se mantém esse cronograma ou se vão postergar mais uma vez, tá? Aproveitando, nobre colega, nós estamos até assistindo pelas redes sociais algumas notícias acerca desses nossos questionamentos, mas eu não vi uma data. Eu não vi essa previsão. E essa previsão nós temos que exigir. E que esse cronograma seja cumprido. É isso que eu peço para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Requerimento continua em discussão. Nobres pares, peço a dispensa das formalidades. E quero também aqui, nobre vereadora e secretária desta casa, já fez a explanação devida, né? Todo mundo sabe. O maior problema, nós vamos ter ali 127 famílias morando, e hoje não tem por onde caminhar para chegar até lá. Ou você anda no asfalto, ou você anda no meio do mato. Portanto, essa é a grande verdade. Não foi feito infraestrutura nesse sentido para aquela localidade, nem para pedestre e nem para os automóveis, enfim, para quem vai usar aquele local. Fiquei ali esses dias, fiz questão de marcar por seis minutos para conseguir adentrar a pista. No sentido Tapiraí, né? Que para o lado esquerdo, que é mais difícil ainda para se tratar de uma rampa. Muitos chegam ali, caminhão, carros têm dificuldade para fazer a rampa, porque é bem íngreme, um lugar totalmente perigoso. Para sair para a direita é um pouco mais fácil, mas poucos usam. Outra coisa que preocupa, acaba sendo uma rota de fuga. O pessoal acaba desviando, de alguma forma, da polícia rodoviária, por aquele local. E a gente sabe que a hora que chega aqui nos cutianos, estrangula. É uma grande dificuldade. Hoje ali é questão do trânsito. Como que vai ser feito isso? Temos algumas sugestões? Temos algumas sugestões. Precisamos saber se vai ser ouvido. Não basta entregar as casinhas, que hoje, muito por acaso, posso dizer, estava chegando de São Paulo, e como caminho para a minha casa, eu passo em frente à prefeitura. O prefeito estava ali no estacionamento da prefeitura e gritou para que eu parasse. O porquê que ele pediu para que eu parasse? Para que eu conhecesse uma pessoa por nome, Fábio Moreira Pilão. que hoje, coisa de 50, 60 dias, é o novo gerente regional da região de Sorocaba, em se tratando de CDHU. Me deu o seu cartão, por isso que está aqui, eu fotografei o cartão, para poder guardar. Conversei rapidamente com ele e posso garantir para vocês que o cronograma que nos passaram é furado. Em setembro, não entrega. Também uma outra preocupação, roda aí nas redes sociais, eu vi esse final de semana, que tinha 30 pessoas sobre nova análise. Segundo ele, também não é verdade. Tinha duas ou três, e isso já foi sanado a nível Estado, a nível de entrega. Por favor, na verdade. Permite uma parte? Por favor. Na verdade, quando, no final do ano de 2020, o CDHU publicou uma listagem, tornou pública, de pessoas que foram contempladas no sorteio, e dentro do tempo que lhes foi dado por edital, não atenderam a algum dos itens do edital. Então, ou tinham imóveis registrados em seu nome, ou já participaram de programas habitacionais do Governo do Estado de São Paulo. Então, não atenderam a algum dos itens. Essas 30 pessoas, então, foram publicadas no Jornal do Município de Piedade, posso até localizar posteriormente, e aí elas tinham direito a recurso, obviamente, porque foi indeferido a oportunidade delas por não atendimento do edital. Só que daí tem o prazo para recurso, porque pode haver algum equívoco, e a pessoa, no tempo abre, ela pode comprovar que ela tem direito, que ela atende ao edital. Então, é isso que aconteceu. A gente precisa também de informações atualizadas em relação a isso, porque a população pergunta muito, então, é importante. O requerimento serve, inclusive, para isso. Obrigado. Obrigado pela contribuição, nosso vereador. Só mais uma contribuição também. Pois não. Você disse que em setembro é praticamente furada, mas a informação que eu tive de setembro seria feito tipo um sorteio de endereço. nem isso. Então, eu ia chegar nesse assunto, nobre vereador. Em dado momento da conversa ali, até surgiu a brincadeira, que o prefeito falou, quem autoriza aí é a Câmara, a respeito de dar número às residências. E já ter esse sorteio, pelo menos cada um saber qual é a sua casa, no seu devido número. mas a entrega definitiva, provavelmente, é novembro, segundo o que ele falou. Mas existe, sim, essa intenção. Só que, para isso, precisa dar nome às ruas, numerar as casas, e aí, sim, definitivamente, a pessoa vai saber onde é a sua residência. Esse também foi um dos assuntos que foi tratado ali. Mas me preocupa muito, porque aquela região, não basta entregar as casas. a grosso modo falando, se o município não tiver um investimento aí de, no mínimo, meio milhão de reais, pergunto, como que aquelas pessoas vão acessar as suas residências? Não tem calçada para andar. A erosão comeu todo o acostamento, infelizmente, é um lugar de muita pedra, e põe terra, terra vai embora, roda e tudo mais. E se tratando de veículos, a questão que chega aqui embaixo e estrangula. Uma das saídas seria sair na rodovia, mas também temos aquela dificuldade do acesso, porque não tem um dispositivo de acesso. Essa é a grande verdade. Você tem que cruzar a pista de alguma forma para adentrar a SP. Então, eu acho que esse requerimento é muito oportuno e vamos esperar. E tem que ser aqui uma força-tarefa de nós todos, vereador, porque precisamos, sim, de infraestrutura para aquela localidade. O senhor me permite ter uma parte? Pois não. Por favor. Eu acho que tem que ter uma fiscalização mais rígida em cima por parte do município, apesar de ser do Estado, mas é diretor de obra, né? Tem que sempre ficar em cima lá, né? Mas esse diretor de obra mandei aqui na prefeitura, não parece? Que é de Cotia. Mas já trocou, nobre vereador. Já trocou? Já. Ah, tá. Também não conheço o novo, mas já trocou. Mas daqui é da onde que é? Sabe, da onde? Não sei dizer. Segundo o currículo dele que eu vi, parece que é nascido em São Paulo e morador de Ibiúna. É. Porque o diretor de obra tem que fiscalizar isso daí, tem que ir em cima e manda ir. Mas você tá, porque pelo jeito que eu tô vendo, eles vão esperar chegar a nova eleição pra eles inaugurarem isso aí de novo. Vai haver uma campanha em cima disso aí. Então, na verdade é assim, né, o meu ponto de vista, né, existe inúmeros, pessoas que querem ser pai da criança, mas se quer ser, tem que ser pai e cuidar. Porque ali não basta entregar as casinhas, é o que eu tô falando. E algo que iniciou no mandato, que hoje, nobre vereadora Vicentina, como prefeita, foi inaugurada no mandato passado, vai ser entregue por esse mandato, e o pior disso tudo, se entregar dessa forma, não é concluída, ao meu ver. Então, a importância da resposta pra esse requerimento pra gente saber como caminhar. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Novo presidente, mesa constituída, eu queria cumprimentar os nobres vereadores, vereadora Chuka, a população presente, Júnior, todo o pessoal que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, e meu boa noite. O que é esse requerimento aqui, presidente? Chegou na hora certo mesmo, viu, vereadora? Nós temos que aprovar esse requerimento, por quê? Como a senhora mesmo colocou, foi dado um pontapé importante inicial no governo da senhora. E grandes avanços no governo do ex-prefeito Tadeu. Toda essa melhoria. Então, nós não podemos deixarmos a coisa, como foi explanado aqui, pelas condições geográficas do espaço físico ali. Como o presidente colocou, o meio de veículos, que aquela rua ali dá acesso, e também o município, o perímetro urbano está crescendo muito aquela região ali. Então, o fluxo de caminhões, de carro, de moto ali, é muito grande ali. Eu tenho visitado o município, e é um lugar que eu passo muito por ali, uso muito. Então, o que acontece? Vai chegar no final do ano, provavelmente vai ter o... Nós queremos que venha bastante chuva. E a situação ali, a hora que começar chover bastante, e descer na rua toda aquela água pelas condições geográficas, vai ficar uma situação crítica mesmo. Então, esse requerimento nós temos que aprovar, defender mesmo, e cobrar uma ação. Tanto do secretário de obra, que hoje assume a nova pasta aqui, que secretário não é para ficar ausente, secretário é para trabalhar, secretário é para estar presente. não existe secretário que venha de vez em quando no governo, acho que tem que ter uma ação e mostrar serviço, viu, vereadora, presidente. Então, a gente, nós vamos estar acompanhando, fiscalizando e cobrando uma ação do atual governo, junto com a sua secretaria, que responde para uma... para acelerar toda essa... a situação ali. E também, eu venho falar uma coisa, pessoas esperando essas casinhas para morar, porque pela situação econômica do país, as pessoas não têm... estão pagando alguém aí, situação difícil. Quem que não quer ter uma casa ali para ir morar com dignidade, com condição muito boa? Então, sou a favor do requerimento, tem todo o meu apoio, presidente. E parabéns para vocês que colocaram esse requerimento aqui. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Boa noite, presidente. Mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha, população presente, nossos colaboradores. Para fortalecer o apoio, presidente, a esse requerimento, temos andado pela cidade, o que a gente mais vê, infelizmente, viu, vereador Renézio, comentando o que você falou, são pessoas que praticamente não têm nem onde morar. Só essa semana eu tive, acho que em três casas na cidade, onde as pessoas não têm condições nenhuma de moradia. Aí temos essa quantidade enorme de casas que já vêm de anos e anos e não tem uma resposta para as pessoas de quando elas realmente vão ser entregues. O que as pessoas mais querem é pegar a chave dessa casa para ter um lugar digno para morar. Mas não tem informações claras, como eu falei aí, presidente. Será que nem o sorteio dos locais vai acontecer em setembro? A gente tem que estar mais presente, sim. Segundo o senhor falou, a Câmara de Vereadores está mais presente, cobrar, isso já é o segundo requerimento da nobre vereadora, para que isso realmente saia, porque as pessoas nos perguntam na rua. Mas nós também não temos informações concretas para passar para eles. Entendeu? E como eu falei e repito, muitas pessoas não têm nem onde morar. Aí com muito sacrifício você consegue ganhar uma casa ou no sorteio, essas casas não são entregues. E eu concordo que tem esse risco de ser enrolado e as pessoas não pegarem essas casas. Então reforço, os vereadores têm que estar mais presentes mesmo, dar uma fiscalizada mais forte para que essas casas sejam entregues para as pessoas que ganharam. Obrigado. Eu que agradeço o nome do vereador. Continua em discussão o requerimento. Não havendo o vereador para discutir, coloco em votação. O mandinho vai voltar. Até o segundo, irmão. Obrigado. 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 Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento nº 88 de 2021. Questiona-se a estrada municipal do bairro do Rosário está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se a estrada de aproximadamente 500 metros, com início na ponte que fica dentro da propriedade do senhor Mário Aires de Oliveira, em memória, que agora é a estrada municipal do bairro do Rosário, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favore enviar cruqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de agosto de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo eletrônico. Obrigado. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Nobres pares, passamos agora para a leitura das indicações. Queria consultar o plenário desta casa. Nós temos aqui o número de 26 indicações para serem lidas. Nós tínhamos adotado o modelo de ler somente as emendas e existe também aqui o entendimento pedido por parte de alguns vereadores para que seja lido a indicação na íntegra. Então, como estamos todos reunidos aqui, eu queria consultar os nobres pares qual será o caminho que vamos ler indicação na íntegra ou continuamos lendo só a emenda. Peço que cada um se manifeste um por vez. Secretário, registrei para nós, por favor. Vai ser pela vai ser pela ordem alfabética de chamada? Pode ser. Adilson Castanho. Só mais uma vez para que fique bem claro, é para saber se nós vamos ler a indicação inteira ou somente a emenda da indicação? Tá? Essa é a pergunta. Eu voto para que seja lido somente a emenda. Isso. Meu voto é só emenda também, presidente. Emenda? Só emenda. Somente emenda também. Eu também voto somente pela emenda, eu acredito que é suficiente e a gente se adequa como foi feito quando a gente combinou em resumir na emenda qual é o objeto principal da indicação. Então, meu voto é pela só ler a emenda. Só ler a emenda. Eu só ler a emenda nesse momento que nós temos 26 26 indicações. Entretanto, a justificativa também esclarece muito bem o motivo da indicação. que não seja uma prática que a gente possa adotar ao longo das nossas sessões. Pela emenda. Acho que fugiu a ordem aqui. Acho que pode se manifestar. A maioria aqui já... Já venceu. A maioria. Então, vamos fazer a leitura das emendas das indicações. indicação número 178 de 2021. Indica a mudança de sentido de via no Parque da Torre. Indicação número 179 de 2021. Indica a instalação de lombada... Ah, desculpe. O autor, Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 179 barra 2021. Indica a instalação de lombada na rua Rosa de Almeida Duarte, Jardim São Bartolomeu. Assinado, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 180 de 2021. Indica a manutenção em geral das estradas do bairro do Gurgel. Assinado, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 181 de 2021. Indica a manutenção das estradas do bairro das Furnas. Assinado, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 182 de 2021. Indica a manutenção das estradas do bairro dos Pires. Assinado, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a manutenção das estradas do bairro dos Vieirinhas. Assinado, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação 184 de 2021. Indica a manutenção da estrada do bairro dos Soares. Assinado, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a manutenção e Recuperação Geral na Avenida Tancredo Neves e a Rua Aurélio Amaral Santos, no bairro dos Cotianos, assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação 186, barra 2021, indica que os funcionários dos estabelecimentos considerados essenciais no Plano São Paulo, abaixo relacionados, sejam incluídos como grupo prioritário na vacinação contra o Covid. Assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação 187, de 2021, indica manutenção em todas as estradas não pavimentadas do bairro do Pirapaurinha. Assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação 188, barra 2021, indica manutenção em estrada do bairro do Juro Pará, assinada Dilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 189, de 2021, indica a instalação de lombada na rua Roldão Pinto de Moraes, Vila Maria, assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a implantação de um bolsão de motos na Avenida General Valdonimiro de Lima, assinado Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação número 191, de 2021, indica o alargamento da rua Capitão Moraes, assinado Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação 192, de 2021, indica a instalação de uma lombada na Praça da Bandeira, em frente à Casa de Carnes Rodrigues, assinado Jefferson Dunizete Cardoso, vereador PT. PP. Desculpe. Indicação 193, barra 2021, indica a construção de um campo de futebol no bairro Paulas e Mendes, assinado Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação 194, de 2021, indica a construção de campo de futebol no bairro dos Moreiras, assinado vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indicação 195, barra 2021, indica melhorias no campo de futebol da Vila Bom Pastor, assinado vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Indicação número 196, barra 2021, indica a disponibilização de um veículo para a diretoria de esporte e lazer, assinado Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Indica a realização de trabalho artístico no portal Antônio da Silva Soares, assinado Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indica a colocação de container no bairro dos Pires, assinado vereador José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação 198, barra 2021, indica a colocação de container no bairro Piratuba do Sampaio, assinado José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 200, barra 2021, indica a realização de estudos de desassoreamento do córrego do bairro Furnas, assinado José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indica a manutenção de ponte no bairro Ribeirão Bonito, assinado José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 202, 2021, indica a limpeza do acostamento da estrada municipal doutor Rui de Camargo, assinado José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 203, 2021, indica a inclusão da auriculoterapia no sistema municipal de saúde, assinado Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Como vem uma sequência aí das sessões online, eu estou inscrito e o vereador Wande também está inscrito, tá? Peço licença para tirar a máscara. Quero saudar aqui a mesa constituída dessa casa, os nobres pares, população aqui presente e também os que nos assistem através da rede social, aos nossos colaboradores desta casa. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo momento tão difícil que estamos passando e nós, vereadores e nós, vereadores desta casa, aos poucos, podendo retornar aos trabalhos dentro da normalidade. Seguindo aí as normas de segurança, não vou falar 100%, porque às vezes nós mesmos somos falhos, esquecemos de alguns detalhes, mas na medida do possível a gente vem aí tentando superar esse momento de pandemia. hoje, tivemos inúmeras perdas, amigos, familiares e os nossos munícipes e de uma forma geral em todo o mundo, quero deixar aqui também registrado o meu total sentimento a essas vidas ceifadas pela pandemia. Um momento muito difícil, momento em que no qual eu com 44 anos de idade, eu nunca vi e nem vivi um momento tão duro, um momento tão triste, um momento em que temos que cada vez mais nos apegar com Deus. Costumo brincar aqui com os nobres pares, que desta guerra que enfrentamos, que travamos contra a pandemia, dificilmente algum de nós não sair arranhado. por mais que nos dedicamos ao máximo, tentamos acertar ao máximo, né, em pró-população, mas a gente sabe que é impossível, né, temos a comissão de Covid formada nessa casa, independente da comissão, todos os vereadores, todos os dias empenhados. O nosso maior foco foi a questão da pandemia. Não deixamos em momento nenhum, prova disso, tá aí as indicações e que também temos que agradecer ao prefeito, como eu mesmo disse. Usarei aqui o meu mandato para agradecer aquilo que é positivo e cobrar sim aquilo que eu acho que não é positivo. E não podemos deixar de agradecer o empenho da atual administração em atender os pedidos dessa casa relacionada à manutenção das estradas e tudo que o município necessita. Que a gente vê, né, é um governo iniciando, é um governo, né, que está se construindo. A gente sabe das dificuldades, dos apertos que vai passar. É normal. Na vida pública isso já é normal. No momento de pandemia, se torna mais difícil ainda esse enfrentamento. E para nós também, vereadores, já estive nessa casa, estou aqui pela quarta vez, digo para vocês, é um momento ímpar. Um momento que nós seriamente vamos passar e vamos vencer e podemos sim escrever o nome na história. Não menosprezando nenhum dos mandatos e tudo mais, mas o momento de pandemia, para mim, é o mais difícil que eu vi até hoje. E nós aqui, fico muito feliz, fechamos aí o primeiro semestre de trabalho, a união desta casa, a vontade desses vereadores em acertar, isso é ímpar. Já vivi bons momentos aqui, sim, mas o momento que nós vivemos essa nossa união, eu preciso sim deixar registrado. Cada um aqui tem um ponto de vista, cada vereador tem seu jeito de trabalhar, mas no momento de discutir a necessidade do nosso município, nenhum partido, nenhum vereador falou por si só. Nós agimos em nome da casa, procuramos chamar aqui as pessoas ligadas à saúde, todas as vezes que foram necessárias, o prefeito, sua equipe, sempre tentamos ajudar e vamos continuar fazendo isso, sim, sem sombra de dúvida, porque eu sei que o propósito aqui de cada vereador é o bem do nosso município. Mas isso marca a minha história dentro dessa casa. Com todo o respeito do mundo, a todos vocês, vereadores, todos estão de parabéns. Ninguém discutiu aqui ego, discutiu sim, razão e propósito para uma cidade melhor de piedade. Tenho certeza do que eu estou falando e faço questão de deixar registrado. E todos estão de parabéns. Aprendo com muitos todos os dias, como eu disse, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas todos têm um verdadeiro valor, porque leva a segurança a nossa população, que está aí do lado de fora, afrita. Infelizmente, nada acabou, diminuiu, graças a Deus, mas não podemos dizer em momento nenhum que acabou. A dúvida das pessoas em relação a que vacina tomar, muitos estão deixando de tomar a vacina na vez dele, querendo tomar outra vacina, que é completamente errado. Vacina é vacina, chegou sua vez, toma. Certamente vai ter doses de reforço lá na frente e tudo mais. Mas há preocupação, porque existem comentários, existem pessoas que tomaram a segunda dose, que foram acometidas novamente pelo Covid, que vieram a óbito, que foram entubados. Então, cria toda uma preocupação na população, na humanidade. Mas verdadeiramente, a gente sabe, está provado, a vacina é a solução. Independente da marca que ela é, a vacina é a solução. E se Deus quiser, em pouco tempo, todos estarão vacinados, até as nossas crianças. Porque é a grande vontade de um pai tomar a vacina. mas quando ele olha para trás e seus filhos não tomaram, também bate uma tristeza muito grande. É muito preocupante. Costumo sempre citar minhas filhas, que é a base da minha vida. Tenho uma filha com 17 anos, iniciando a vida no trabalho, no estudo e tudo mais. E quero não também estar aí na linha de frente. E correr nesse risco, então, eu não vejo a hora que ela seja vacinada. Que elas sejam e que todas as crianças, que todos sejam vacinados. Essa é a solução. Estou ali olhando o tempo, né? A gente sabe que tem muitos assuntos, inúmeros assuntos, muito importante aqui. Mas eu acho que a gente tem que falar do Covid. A gente tem que lembrar do Covid todos os dias. E a gente tem que respeitar. Porque não é uma simples doença. Eu acho que nós não sentimos verdadeiramente ainda o tamanho do impacto de quantas pessoas próximas da gente morreram. Pelo fato de não ter o velório, de não ter o momento de despedida. É um pequeno momento, duas horas reservada à própria família. Eu acho que não chocou tanto a gente. confesso que às vezes eu vou no Facebook para desejar parabéns, fico preocupado. Porque já chegou o momento de você clicar ali para desejar um parabéns e aquela pessoa foi embora. Isso é muito triste. Como eu disse, nós temos sim a oportunidade nesse mandato de vencer tudo isso e prestar conta no quarto ano desse mandato que vencemos, que enfrentamos e que fizemos um bom trabalho. grande obrigação do vereador. Sim, é pedir como eu peço. Faço vídeo, tiro foto, peço indicação, faço tudo. Mas o maior compromisso do vereador é legislar. Nós temos sim que fiscalizar os gastos do prefeito. Por que que estou falando isso? Estou bastante preocupado, como disse, estamos caminhando aí. verdadeiramente sexto, sétimo mês de um trabalho fixo e tenho observado as contratações emergenciais. Isso me preocupa muito. Não estou falando mal. Eu sei que o momento é bastante delicado, bastante complicado. Mas também eu sei que o Tribunal de Contas pega muito pesado em se tratando de contratação emergencial. Não estou aqui fazendo ameaça, nada disso. Estou fazendo um alerta. prefeito, além de tudo, é meu amigo. Como todos da política são meu amigo, o Júnior está aí, concorreu à eleição. Eu acho que posso chamar ele de amigo. Tenho ele como amigo, como irmão, como companheiro. Não tenho diferença política com ninguém. Mas eu tenho preocupação e zelo pelo dinheiro público, porque é o futuro do nosso município. Muito obrigado. vereador Wande. vereador Wande. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, servidores aqui da casa, público que nos acompanha aqui nas redes sociais. Uma boa noite. Vou tentar ser breve. Quero aqui partilhar com meus nobres colegas uma situação que chegou ao meu conhecimento, que me causou um pouco de preocupação e um certo repúdio. Uma semana antes de voltar às aulas, todo mundo aqui sabe o que aconteceu com a empresa de ônibus, houve um acordo com o sindicato para que contratasse os motoristas. Até aí, tudo bem. Acho justo. Os motoristas são aqui do município. Os municípios foram lesados pela empresa. Mas aqui eu quero trazer uma situação que quem tem alguma obrigação com motoristas e monitores, é a empresa. Por que eu digo isso? Um dia antes, um dia útil, vai, porque foi na sexta-feira e as aulas voltariam na segunda-feira. Eu soube que o sindicato pressionou a prefeitura e disse que se a prefeitura não contratasse os monitores dos ônibus que haviam perdido o emprego, eles fariam uma greve e não deixariam nenhum ônibus da prefeitura sair da garagem. Só que, nobres pares, não sei se partilham da mesma opinião que a minha, é inadmissível que um sindicato obrigue o poder público no momento de pandemia, no momento que a gente tem a lei complementar 173, que veda que o município faça a contratação, que um sindicato obrigue o município a contratar alguém. não estou aqui, não tenho nada contra nenhum servidor, não sei quem eram esses monitores, fico feliz deles terem sido contratados, mas o que me choca, o que me causa a revolta é a forma como isso foi feito, a posição do sindicato de ter afrontado o nosso município, de trazer uma obrigatoriedade ao poder público de contratar alguém. Ontem a gente teve concurso público, uma seletiva, melhor dizendo, para contratar, e não tem nenhum sindicato, não tem ninguém na frente da prefeitura mandando contratar A, B, C, D, X, Y, Z, porque foi feito por uma seletiva, por um processo justo. Então, peço aqui aos nobres pares para que se socorra mais uma vez, também peço ao prefeito do nosso município que nos procure para que essa casa dê apoio à gestão para que isso não torne a acontecer de um sindicato ameaçar a volta às aulas. Nós passamos 503 dias sem aulas. 503 dias, são quase dois anos sem aulas e um sindicato ameaçou a volta às aulas se não fizesse o que eles queriam. Mais uma vez, nós não somos uma empresa. Município é um órgão público. Município tem que focar no bem de todos. Município não responde ao interesse privado. E ao sindicato faltou pressão na empresa. O sindicato tem que pressionar a empresa. O sindicato, a crítica que eu fiz ao sindicato das merendeiras e uma merendeira que fez, o sindicato passou um ano e meio sem fazer nada. A hora que a bomba estourou, aparece que é pressionar município, que é pressionar todo mundo. O papel do sindicato não é esse. O papel do sindicato é defender os interesses do trabalhador de forma justa, de forma honesta e não pressionar o poder público a proibir que os ônibus saiam da garagem, ameaçar, fazer o que quer que seja para evitar que as aulas se tornem, porque sem transporte as aulas não retornariam, para que fossem contratados monitores que, não sei se por um sentimento de culpa do sindicato de não ter observado a situação, não ter feito uma negociação com a empresa antes, acabaram perdendo o emprego. Então, peço ao senhor prefeito que, se mais uma vez voltar a ter, se tornar a ter esse tipo de problema, procure a Câmara e peça aos nobres colegas que dê estrutura e suporte para que isso não aconteça. Vou aqui frisar mais uma vez, eu sequer sei quem são os monitores, eu sequer sei, eu não conheço, eu nunca vi, não sei quem são os nomes, não tenho nada contra nenhum monitor e não queria também que eles perdessem o emprego, tanto que disse aqui antes, gostei deles terem recuperado o emprego. O que eu não concordo, o que eu não posso pactuar é com a forma como isso foi feito. Agradeço a atenção de todos. Com certeza. Bom, nesse caso daí é um caso repúdio, é um caso complicado. Isso daí é complicadíssimo porque é o que o senhor falou, não existe, não existe e nem pode fazer isso. Então, o que tem que fazer? Eu acho que tem que pegar e conversar com o prefeito para ver como é que ele aceitou isso daí. saber como é que ele aceitou essa interferência numa coisa pública. Então, eu acho que o senhor presidente mesmo aí da Câmara, senhor presidente, eu acho que o senhor devia conversar com o prefeito para ver qual é o significado porque a Câmara não pode aceitar isso aí. Então, eu acredito que nós precisamos tomar uma providência desse daí e pode contar comigo aí, viu, vereador? Obrigado. Próximo vereador, vereador Alexandre. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha, a todos, boa noite. Na verdade, eu gostaria de usar o espaço só para estar parabenizando os moradores dos bairros Bateia de Baixo e Caetezal, que importantes bairros do nosso município que foram incluídos no programa de vicinal do governo do estado. Após uma solicitação uma solicitação nossa, na última sexta-feira, o deputado federal Alexandre Leite, que é um dos coordenadores do programa, anunciou que essas duas vicinais farão parte do programa. Não só anunciou também as vicinais, como também custeou o programa, o projeto dessas duas vicinais. Algo em torno de 370 mil reais aos dois projetos. Uma vez que o município não tinha condições de arcar com isso, o deputado também arcou com essas despesas. Serão investidos cerca de 12 milhões de reais nas duas vicinais, sendo 3.800 reais o bairro Bateia de Baixo e 9 milhões de reais o bairro do Caetezal. E a gente fica feliz por conseguir, junto aos deputados, junto ao prefeito, trazer prosperidade e desenvolvimento para o município. Permite uma parte, Nobre? Pois não, claro. A gente fica feliz que piedade seja vista pelo governo do estado de São Paulo e que essas importantes vias sejam contempladas. Gostaria de deixar registrada aqui a soma de esforços, tendo em vista que em dezembro do ano passado, antes de assumir, o nobre vereador que está aqui à minha esquerda, Jefferson, e o presidente dessa casa, Adilson Castanha. Não sei se o nobre vereador também estava junto. Estava também. estiveram lá na Secretaria de Estado do Transporte para solicitar as vicinais. E como a gente viu a divulgação do programa Sem Piedade está incluída, eu fui chamado pelo prefeito a solicitar ajuda à deputada estadual Maria Lúcia Amere. e aí no dia 23 de junho, a gente assinou um ofício em conjunto, eu, o presidente, o Jefferson e o prefeito, ofício gabinete número 3, desculpa, o presidente dessa casa e o prefeito Geraldinho, ofício gabinete 356 2021. A gente pediu a inclusão dessa e de outras também. Então, parabéns pela atuação, novo vereador. Agradeço o deputado e a gente está somando esforço para que outras também sejam contempladas. Era isso, obrigado. Imagina, parabéns, é uma vitória de todos, só vale lembrar que essas vicinais só foram contempladas porque o prazo está aí, está em cima, porque houve o custeio do projeto dessas duas vicinais, nenhuma outra vicinal tem projeto no nosso município. Por favor. Permite uma parte novo, vereador. É exatamente isso que eu gostaria de saber. Como o senhor citou que o deputado, desde já agradecendo, obviamente, nós estivemos juntos lá, é fato, mas quando fala que ele custeou, ele custeou de dinheiro próprio ou através de emenda? Essa é a pergunta. Foi de dinheiro próprio, não foi emenda. Ele custeou de dinheiro próprio. Até porque as vicinais estão aí, já estão vencendo o prazo, é a quinta fase, então é imediata, não tinha tempo de encaminhar emenda para se discutir. Ele custeou do próprio bolso esses projetos. Ele contratou a empresa. Obrigado. Sendo assim, vale então lembrar que é um sonho realizado aí dos bairros Caetezal e Bateia de Baixo. Obrigado ao deputado, obrigado a todos os vereadores que se esforçaram por isso e parabéns principalmente ao município. Obrigado. Eu que agradeço o nobre vereador. Próximo vereador inscrito é o Caio. Temos aí... Opa, perdão. Não está na sequência. Tá. É o Alex. Alex? Alex, primeiro da... Desculpa, temos aí três minutos, o nobre vereador encerra o expediente. Sr. Presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, funcionários da casa, meu bom nome a todos. Quero comentar também o nosso vice-prefeito da gestão passada, Júnior J.K., que fez um grande trabalho no município, sua presença aqui, Deus abençoe a sua vida. Queria aqui falar nessa oportunidade e agradecer o apoio de todos os vereadores dessa casa, que tem apoiado, tanto nas suas falas, como na aprovação do requerimento 75-2021, que foi do programa Valigais. O Valigais hoje é realidade em piedade, as pessoas que precisarem desse programa vai no CRAS, vai no social, tem um critério lá para ser cadastrado, mas o importante é que foi conquistado para esse município. Bem, nós sabemos que esse programa não tinha sido incluído na nossa cidade. Uma vergonha o governo do estado fazer isso com piedade. Piedade hoje é uma cidade que contribui muito para o estado de São Paulo, mas infelizmente nós temos que ficar mendigando o pão para o nosso governador. Mas veio aquela que agradeceu ao esforço do prefeito, do secretário do social e também deixar aqui o meu agradecimento ao deputado Rodrigo Moraes também, que recebeu o nosso ofício e brigou e lutou também para que esse programa fosse realidade em piedade e hoje é realidade. Quero aproveitar aqui a minha fala nesses poucos minutos e adiantar aqui que eu fiz um requerimento, o presidente não entrou na pauta por motivo de força maior, mas sobre aquele buraco que está ali após os ortizos ali. É uma vergonha. Não temos ali na Bugirio Nacal um buraco daquele. Nós não temos a faixa que falam tanto aí. Nosso ex-presidente Camarão que também lutou tanto na gestão passada conosco para a terceira faixa ali na Bugirio Nacal e hoje nós não temos nem terceira faixa e temos um grande buraco ali que já está daqui uns dias, presidente, já não vai dar para andar ali mais. Está muito perigoso e quero aqui aproveitar a minha fala. Estamos aí nas redes sociais que possa chegar aí a DR que infelizmente é uma vergonha para o município, não faz nada. Pelo menos esses cinco anos que eu estou na gestão aí para mim não atendeu nada até hoje. Mas que não atenda nada para mim, mas que atenda para o município que usa aquela rodovia diariamente ali que leva o alimento para o SEAS aí, governador, para o mantimento do estado de São Paulo aí e é uma vergonha passando para aquele local ali, aquele buraco, não esperamos que aconteça um acidente antes para depois resolver. Pode falar. Rapidinho, realmente eu estive falando com o prefeito e com o próprio engenheiro Wilson exatamente sobre esse buraco e simplesmente nós não temos uma empresa para esse tipo de serviço. Tem que ser contratada uma nova empresa. A empresa que presta serviço de terceirização não inclui esse tipo de proteção. Eu fui atrás do engenheiro Wilson para saber. Felizmente, é uma vergonha que a gente precisa, não tem, meu Deus do céu, essa DR não funciona mesmo, infelizmente. Mas se for possível, a gente pega uns caminhões aí e joga a terra lá na camarão e tampa o buraco lá porque senão vai acontecer um acidente e vai ser perigoso. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Está encerrado o expediente. Consulta os nobres pares se podemos pular o intervalo ou se querem um tempo aí para ir ao banheiro. Pode tocar direto. Direto. Na minha opinião. Podemos? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vamos passar a ordem do dia. Está separado, Dilon? Ordem do dia. Redação final do substitutivo ao projeto de lei número 13 de 2021. autor vereador Adilson Castanho do DEM. Obriga funerária a operar no município fixar quadro informativo sobre a gratuidade do sepultamento de pessoas reconhecidas pobres. Substitutivo já foi lido e aprovado em dois turnos nesta casa. consultos nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim, bem. Sim. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. não Rádio não 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 Redação final, aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 26 do ano de 2021, autor, Poder Executivo. Altera a redação dos artigos 10, 15 da Lei Municipal número 43, 29, de 25 de abril de 2014, conforme especifica. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Maurinho. Ah, voltou. Demora, peraí lá. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Agora, eu gostaria de pedir bastante atenção de todos em relação aos projetos de zoneamento e também da revisão do plano diretor que está tramitando nesta casa. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, a gente fala novamente. Comunico aos senhores vereadores que os procedimentos para a deliberação dos projetos de lei nº 31, do ano de 2021, revisão do plano diretor e projeto de lei nº 32, do ano de 2021, plano de zoneamento, estão previstas no regimento interno no artigo 201, 202 e 203. A audiência pública para discutir os projetos será no dia 25 de outubro de 2021, com início às 18h30 neste plenário. Respeitando as orientações sanitárias, que todos sabem, em relação ao Covid-19. A partir daí, os vereadores terão até às 16h do dia 8 de outubro de 2021, para apresentar eventuais emendas aos projetos. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, todo mundo questiona. Então, quando nós vamos começar, obviamente que a gente vai acompanhar desde já, mas abre para possíveis mudanças, possíveis proposituras de mudança, a partir da audiência pública. E aí nós temos até o dia 8 do próximo mês. Ah, pode. É a partir de amanhã, segundo o Dilon. Apresentar, né? E aí serão lidas nas. Então, retificando. Está aberto a partir de amanhã para apresentar emendas. Certo? Não havendo mais nada a ser tratado e nem projetos em pauta, agradeço a presença de todos, dos nobres pares, de quem nos assiste, em especial do ex-vice-prefeito Júnior, que está nessa casa. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, por nos prestigiar. A casa está sempre de portas abertas e eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com o nosso município. Nos visite quando quiser. Estamos de portas abertas. Para você e para todos do meio político, porque não somos donos da verdade. Aqui nós estamos para um aprender e um ajudar o outro. Muito obrigado mesmo, Júnior, pelo carinho. Declaro encerrada a presente sessão. Vamos lá. Obrigado.